Música Sara Barradas e José Raposo surgem em fotografia que está a aquecer as redes sociais. O amor de Sara Barradas e José Raposo está mais sólido que nunca e a prova disso são as fotografias agora partilhadas. Num momento raro das suas exposições, os atores surgem aos beijos na praia. A artista divulgou a imagem, tendo como descrição um coração. Já o ator derreteu-se e escreveu felicidade. Os atores não ligam aos comentários depreciativos e, apesar da grande diferença de idade entre ambos, continuam a mostrar estar mais unidos que nunca. A verdade é que as imagens já receberam milhares de gostos e comentários de felicidade. Vocês são muito especiais. Muitas felicidades para os dois, que seja sempre assim. Casal mais lindo e que bom. O amor, foram alguns dos comentários dos seguidores dos artistas. Veja a fotografia aqui. Fotos, BR. Fotos, BR.